E aí pessoal do canal, tudo bom? A Adriana trazendo pra vocês hoje mais um fone de ouvido, eu sei que vocês gostam desses meus fones de ouvido então hoje eu trouxe o QCY T5 é o modelo T5 da QCY certo? Mas antes de abrir essa belezinha não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha deixar o seu comentário se tiver alguma dúvida sobre o TC5 que eu estarei respondendo aí neste vídeo, mas lembrando, eu só vou responder se você for inscrito no canal se você não for inscrito no canal, nem adianta perguntar que eu não respondo, beleza? Combinado? Então vamos lá, vamos abrir essa belezinha como todo produto da QCY, puxa aqui pro lado e a gente já abre ele aqui, olha que belezinha ele vem aqui encaixadinho, ele vem sempre com uma case, essa case, pessoal é uma case que ela tem uma bateria interna, então ela carrega o fone de ouvido, né tem aqui uma entradinha USB pra você carregar a case e a case carrega o fone de ouvido uma case bem, ó bem no estilo aquela caixinha de porta-joias aberto pra cima, magnético, ó não vai ficar, não tem perigo de ficar aberto fechou, tá fechadinho e aqui os fones de ouvido eles são fones intra-auriculares o que quer dizer isso, ó quer dizer que tem essa borrachinha aqui, ó vai encaixar certinho lá no seu ouvido e vai ficar preso fica muito bem preso por sinal outra coisa o fone ó, ele já tem as luzinhas vamos ver se vocês conseguem ver direitinho aqui, ó já começa a piscar a luzinha geralmente um só que pisca na primeira vez que vocês abrirem os dois vão piscar só que depois que um pareia com o outro somente um vai ficar piscando que aí ele tá procurando aqui ele tá procurando o meu celular para parear certo? aqui na parte interna a gente tem mais algumas borrachinhas como sempre algumas borrachinhas extras porque o furo do ouvido de cada um é diferente o cabo carregador e o manual ao contrário dos outros dos QC dos outros aparelhos da QCY esse T5 você pode também colocar no aplicativo da QCY e lá no aplicativo da QCY que você baixa através desse QR Code você pode controlar tanto a equalização como por exemplo quais serão as funções porque esse aparelho esse fone de ouvido ele é touch então aqui na lateral são botões então ele tem é sensível ao toque então dois toques ele para a música um toque ele toca a música o outro pra cima e pra baixo ele aumenta o volume e assim por diante você pode estar configurando tudo isso através do aplicativo que você baixa nesse QR Code certo? agora vamos pra ver algumas especificações técnicas desse fone de ouvido uma nova em chinês né aqui é chinês aqui é CY chinesa e em inglês vamos ver que legal e aqui vou mostrar pra vocês aqui algumas especificações vou ler pra vocês algumas especificações dele humm ele não trouxe especificações aqui onde estão as especificações técnicas dele oh meu Deus vamos ver as especificações técnicas só ver algumas funcionalidades descritas humm vamos ver se está na caixinha na parte de trás da caixa ah, está aqui ó está aqui no outro veio no manual nesse que veio aqui vamos lá ele é o T5 modelo IN925 ele carrega a case a case com os fones são carregadas em aproximadamente duas horas certo? o tempo ouvindo música a carga dele olha que legal um grudou no outro aqui já eles são magnéticos a carga deles funcionando com música tocando são de aproximadamente cinco horas cinco horas tocando música em standby ou seja não está conectado no bluetooth está só na case está lá na case jogada lá na mochila ela pode ficar até 70 horas dentro da case sem descarregar a entrada de 5 volts que é a entrada USB padrão bluetooth aqui ele vai falar algumas especificações bem técnicas do bluetooth mas basicamente ele conecta-se a qualquer bluetooth que seja a partir do 4.0 é basicamente isso deixa eu ver se tem a quantidade de bateria interna de cada um dos fones ele não especifica aqui quantos amperes tem a bateria nem quantos amperes tem as baterias dos fones infelizmente não veio esses dados nem no manual deixa eu confirmar de novo no manual é não veio nem no manual nem no... ah não aqui ó peraí achei no manual estava falando besteira já para vocês ó aproximadamente quatro a cinco horas ele consegue ficar conectado até 10 metros com obstáculo ou seja uma distância bem considerável ou seja com obstáculo quer dizer que ele com parede parede, estante tudo na frente até 10 metros com obstáculos ele consegue ficar conectado a bateria de cada fone cada fonezinho dessa tem uma bateria de 40 mAh e aqui a case tem 380 mAh espero que essas informações tenham sido úteis para vocês é um fone que ao meu ver agora uma opinião como consumidor ele tem um bom grave então ele bate forte ele tem um som bonito nítido ele é um fone que tem um som alto não é aqueles fones então eu ouço geralmente um fone normal como o i12 eu uso ele em 100% no aparelho no iphone eu uso esse aqui em 50 porque ele é bem mais alto ele é bem mais potente e eu achei um fone muito bom paguei na faixa de 80 reais ele vou deixar o link aí na descrição quem quiser está tendo desconto de 60% no site que eu comprei então vale muito a pena ir comprar ele beleza? espero ter ajudado vocês na decisão de compra se ajudei deixe seu joinha deixe seu like deixe seu comentário que eu tiro as dúvidas aí para vocês se você for inscrito beleza? se não for inscrito não vou perder meu tempo não que eu faço conteúdo para quem é inscrito no canal combinado? vou ficando por aqui valeu, falou, fui e até a próxima tchau 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 tchau